Renato, Eco Boi! Música, 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 Música Escutamos explosivos? To na área, Névi, é to na área, é to na área Tem kit médico ai, abre a porta do fundo ai Fundo? É aqui ó, da oficina Aqui da área Ta ai Precisando de um kit médico Caralho, eu liguei na porta Ficou na puta de porta do mundo Oxi Aqui não é um lugar bom né Lembra né? Tem um monte de jeito aqui Matei no supermercado ali Tô vendo um pneu de carro ali velho É, tem um pneu de carro, tem um carro Tô vendo o carro Sim Me cura ai negritão Tem um Tem um Tem que pegar no corpo dos caras depois ali, senão a gente não vai reviver um no outro não Tem um 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 Te belmen Tem um Eu Tem um Tem um Ele veio babando na gente, cara. Você tem cura aí, Negri? O que você fez? Boa, Negri. Acabou a munição? Vamos acertei. Vamos acertei aqui, Negri. Ele vai atirar de novo. Ele vai atirar de novo. Vamos voltar para o posto, vamos voltar para o posto. Ai, cara. Foi próximo, foi próximo. Você está ferido, Negri. Espera aí. Fizou aqui, tem que dar dois tiros. Ah, já era. Tem um sniper ali. Só o bocão. Está muito próximo isso, cara. Aqui. Na minha direção, veio uma fumaça subindo aqui. Oeste. Certinho o oeste aqui. Se liga, se liga, se liga. O tanto descendo ali. Vem aqui, Negri. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Desceu aqui o oeste aqui. Olha lá, a fumacinha, a fumacinha. Está aqui na parede, está aqui na parede. Ai, carai. Tomei tiro. Tomei tiro. Não sei da onde. Está bem, Negri? Está bem. Não levanta, não levanta, não levanta. Não levanta, não levanta. Não levanta, não levanta. Recua, recua, recua. Olha aquela porta da direita. Sabe aquela porta que você foi ali aquela hora? Nossa! Tem que ter esse metro. Tem que ter essa janela. Nem aparece. Tô te revivendo. Não, não. Relaxa, a gente racha munição depois. Defende comigo aqui. Não tem nada, 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 nada. Nem pistola, porra. Nada, não tem nada. Então pega a pistola na minha mochila. Vou colocar agora, calma aí. Tem um cara que está escondendo do shopping. Pronto. Fecha essa porta aí. Olha lá, correndo. Corre mesmo, filha da puta. Filha da puta. Você fechou a porta aqui? Caralho, olha o tiro do cara veio parar. Você viu aí? O que? Sim. Bota a minha filha ali não. Não, não tem ninguém. É o que? É o que? É o que? É o que? É o carregador. Ele tem que matar todo mundo. Ai ai. Ele vai abrir a porta e ele vai entrar aqui. Ele está atrás de mim. Ele está mais perto do outro. Ele está ali. Ele está ali. Ele está esperando ele abrir ali. Peguei. Peguei. Sem fado. Calma, calma. Se alguém abrir aqui vai tomar muito tiro. Vai, irmão. Ou você jogar ganado fodeu. Vou sair por esse lado aqui. Peguei. Deixa eu ver. Na lógica era para funcionar. Na lógica era para funcionar. Tem um carregadorzinho. Não estou conseguindo abrir sua mochila. Você está sem mochila. Não estou conseguindo. Olha o cara atirando daqui. Olha o cara atirando daqui. Será que eu pego? Não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Você está de sacanagem. Caralho. Ai, caralho. Que tiro. Caralho. Quebrou o primeiro disparo vidro. Depois eu acertei a cabeça do cara. Vai precisar munição. Caralho. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Nossa. Plantação. 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 Mas assim é mais difícil de nos ver. Aquele filho da puta de minigana na montanha lá. Matou de geral, cara. Essa porra. É isso. É isso. Controle você. Caralho. Você pisa no cara. Aaaaaaah. 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 Aaaaaah. Aaaaaaah. Aaaaaah. Caralho. A gente está no lugar bom. Mas a gente pode tomar lá de cima. Aaaaaah. 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 Aaaaaah... Ewan molde... Rapado... Viu, viu, viu. Passou, passou. Não deixou ninguém? Não queria. Eu tenho um cara aqui. Eu, hein. Fui da esquerda esse tiro, viu? Será que ele está? Onde? Positivo. Cadê? 400 metros. Vambora, vambora. Caralho. Essa mira maldita. Bora. Vamos. Deixa eu deitar. Consegui me ajeitar, consegui me ajeitar. Não na minha frente não, filho da puta. Vai pra... Você está bem na minha frente. Aê. Boa, já era. Nossa, o que é isso, cara? Boa de troops. Boa de troops. Não consigo tirar não. Não tem muito sequencial. Você tem, olha lá. Olha o outro freando no ar ali, olha. Inteligente. Boa. O outro está caindo, olha. Caiu. Ele está caindo, olha. Caiu. Sim. Vai tomar um granadeiro, velho. Consigo, se ele pousar eu consigo, no ar assim não é bem dificil Oi? Não, no ar assim é dificil cara Vai dar merda Vou gastar Eu to aqui, você não ta me escutando? Ah ta Olha o copo pousando lá Ah to vendo Escuta Estranho Olha o veiculo Veiculo na rua Está píndula para a esquerda, meu negrino, dá um toque para a esquerda O cara ta neando aqui? Não Filho de copo filha da puta velho Não Filho de copo filha da puta Eu toquei Filho de cara Filho de copo Filho de copo filha da paixão Filho de copo filha da sua E aí Filho de copo filha da parte Certo. Certo. Isso é da puta. Certo. Calma aí, neguinho. Corre perto. Morreu? Vem aqui de cima, neguinho. Vem aqui de cima. Ele está ali na força. Aqui. Tem mais? Não. Quase materiado, cara. Quase materiado. Já entrei na curva ali. Eu vi. Cara, é mais ou menos... Tem a alça e a massa, né? A massa, que é o... Deixa eu ver. Não, pera aí. A massa é o pontinho, né? Esqueci. Olha, consegui dar o branco em mim. A alça e a massa. A massa, que é o... O quadradinho, ele fica um pouquinho mais pra cima do disparo. É o maior sininho desse RPG aí. Tem que mirar pra baixo. Não, você tem que mirar nessa... Nesse... Nesse pontinho preto, só que um pouquinho mais pra cima. Tipo... Coloca aí uns dois milímetros pra cima. É. Por isso que eu tava errando toda hora, RPG. E o foda é que as vezes ela sai certinho, as vezes ela não sai. Está vendo aqui? Está vendo. Está tudo bem atrás do lado dela. Está vendo aqui o Negri. Tem inimigo aqui. Tem um grupo grande aqui Creator. A straight way, tá no area. Está atrás de nós lá. Peguei um. Na minha posição azimuth oeste. Totalmente oeste. Um peguei. Estou naquelas bananeiras ali. Dá uma olhadinha a direita. Eu vou pegar outro atilhador. Peguei. De onde você morreu? Carregando. Puta que pariu, Little Bird. Caiu um cara de paraquedas na nossa frente aqui nele. Acredito. Eu acho que o seu microfone acabou de me ouvir. Eu não te ouvir. De onde? Eu acho que tem um contato nele. Na nossa posição ao sul. Na parte de cima. Opa. Estou vendo o atilhador. Estou vendo o atilhador. Nossa! Sem falar. Foi muita cagada isso cara. Mais contato aqui é a esquerda. Ele está aqui na nossa esquerda. Onde você matou os dois últimos inimigos ali. Quando eu morri. Outro contato aqui nele. Mesma posição. Mesma posição. Joguei granada lá. Vem lá. Tem mais aqui ainda. Tem mais aqui ainda. Além desse ai que eu matei. Tem mais um. Preciso recarregar nele. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tá vendo? Floreço. Ficou recarre. Floreço. Um. Opa, o contato aqui na frente. Matei, Negri, ele me matou. Foi embora, foi embora. Subiu a montanha. Subiu a montanha, Negri. Ganhou a velocidade, ele conseguiu a montanha. Já era, ganhamos. GG, GGzaço. Nossa. Caralho, 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 caralho. De onde a gente está tomando isso? Tem 100 metros. Ele está na montanha na nossa esquerda. Eu saí para a direita. Como é que eu vou rever você agora? Puta que pariu. Chegou um caminhão aqui, Negri. Eu joguei. Eu não consigo me curar. Caralho, como é que eu vou te curar? Caralho, que susto. O cara não ia morrer mais. Negri, agora a pergunta é, por onde veio esse tiro? Foi bem da esquerda, bem da esquerda. Sabe o que eu caí para a direita? A hora que eu tomei o tiro, eu caí para a direita, monstro. Ah, então. Está esperto. E a lógica. É que a lógica é dar uma cheia da esquerda e cair para a esquerda. É, que às vezes é, né? Puta que pariu. O que aconteceu aqui na frente, velho? O cara morreu, o cara morreu. O cara dele cai de fora. Eu ouço você, cara. Preciso de vida, viu, Negri. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma aí. Eu não perdi, não perdi. Vou perder, não consigo andar direito. Sai, me perdi, não consigo. Curio aqui, mano. Curio aqui. Vai para a chave. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Caralho! Caralho! Não! Se ele entra aqui vai tomar! Aê! Caralho! Aê! Caralho! Aê! Caralho! Aê! Caralho!